Olá meninas, vou começar o nosso trabalho aqui falando pra vocês que tem dois dias que eu pinto super mal porque tá muito quente e eu começo a acreditar que é o calor que faz com que eu mude minha biologia, porque quando tá um tempo fresco, normal, tranquilo, nossa eu acordo cedo, durmo cedo, mas quando tá calor, o corpo pesa o dia inteiro, a noite quando fica mais fresco é que dá vontade de trabalhar, então eu tô travada aí no adesivo vermelho, só que cheio de novidades pra vocês, então me dêem um minuto que eu vou acender a luz, sempre procurando melhorar a qualidade de gravação, de vez em quando eu vou vir aqui e vou tentar fazer isso, tá? Então os meus adesivos em vermelho, eles estão todos esperando levar folhas e detalhes, todos, então eu não vou ficar gravando vídeo mostrando folhinha pra vocês, mas eu posso aproveitar esse vídeo pra ensinar a fazer um girassol que a Aldeneide botou um comentário aí falando assim, ensina a fazer girassol fácil, então eu posso ensinar a fazer um girassol e a gente continuar os nossos trabalhos aí, mas primeiro, agora eu vou tirar isso aqui daqui e vamos ver os modelinhos que foram feitos, porque a partir do momento que eu mostro pra vocês, eu posso pegar e vender, então vou mostrar pra vocês aqui uns modelinhos e falar pra vocês o seguinte, eu gosto muito de tá variando cores e tá misturando cores numa cartela que eu descobri que vem demais, então isso facilita muito a minha vida, eu vou mostrar pra vocês os modelinhos olhando pra ver o que vocês estão vendo ampliando e aí eu vou passar rapidinho prometi pra uma cliente que tava conversando comigo no telefone, cliente amiga ela entrou em contato comigo por umas coisas e outras trabalhamos todas no mesmo ramo então eu prometi pra ela dar uma dica de negócios então enquanto eu vou trabalhando, eu vou contando pra vocês uma história que ela vai ficar picotada porque eu começo a falar uma coisa e depois mudo pra outra então a história é verídica, tá gente? eu procuro sempre ver a história de pessoas que alcançaram sucesso mediante muito trabalho, esforço e inteligência então eu vou contar a história de um homem que ele era vigia, literalmente, de um puteiro ele tava lá de vigia ele ficava vigiando a porta e esse puteiro, ele era muito frequentado na cidade, uma cidade pequena, tal ele ficava lá, trabalhando, ganhava o dinheirinho dele, ganhava o pão dele sendo que essa casa, né de lazer tava precisando muito, muito de um gerente e aí o dono perguntou pra ele se ele queria ser o gerente ele queria muito essa vaga de gerente porque trabalhando como gerente ele ia ganhar mais só que o dono perguntou se ele sabia ler exigia-se dessa profissão que se soubesse ler, fazer anotações, né e ele, infelizmente, não sabia há muitos anos trabalhando de vigia ali sem precisar aprender a ler nem nada ele foi dispensado e aí ele perguntou pro dono lá, na casa de lazer o que ele faria agora desempregado, no que ele trabalharia e ali ele ficou perdido, né infelizmente o dono não podia fazer nada por ele é tipo assim, meu pirão primeiro, né então ele foi pra casa pensando no que ia fazer pra ganhar dinheiro ele, de repente, se tocou que ele sabia fazer consertos de cadeiras ferramentas, né então ele pensou vou pegar esse meu dinheirinho que eu tenho vou até a cidade vizinha fazer umas compras e vou trabalhar fazendo consertos de produtos feitos de ferro que o Vinimestre precisa de um conserto isso, aquilo lá foi ele comprou um martelo comprou lá, sei lá mais o que ele comprou generalizando a história e a viagem demorava um dia inteiro se não me engano gente, ó eu olhando isso aqui agora eu tô achando mais lindo do que quando eu fiz quando eu comecei a fazer eu achei, ai, sem graça, sem cor o contrato da folha com a flor que fez toda a diferença então, quando ele chegou um vizinho bateu na porta dele e perguntou ô vizinho tô sabendo que você foi à cidade você comprou um martelo me empreste seu martelo aí jogou rapaz e falou assim poxa, se eu prestar seu martelo se eu prestar seu martelo eu vou ficar sem pra eu trabalhar pra fazer pequenos consertos olha, eu não sei bem de repente eu tô até trocando que tipo de conserto ele faria mas ele precisaria de um martelo martelo, tá certo e aí o rapaz falou assim mas, olha eu te dou o dinheiro que você foi até a cidade e você me vende então esse martelo bom o que ele podia fazer a proposta era boa, né pagaria a viagem que ele foi ele venderia um martelo ele poderia ficar sem o martelo durante um tempo então ele pegou foi à cidade comprou seu martelo comprou mais outras coisinhas pra desenvolver o seu trabalho que ele tava lá planejando e no outro dia assim que ele chegou de viagem mais um vizinho bateu a porta dele e perguntou pediu lá uma outra ferramenta emprestada se propus pagar o dia de viagem pra ele porque eu não posso sair eu tenho que tomar conta da minha fazenda eu tenho minhas galinhas eu tenho meus boi e aí ele teve a brilhante ideia de investir mais dinheiro e comprar mais ferramentas ele viu então o mercado que ele tava ali ó florindo pra ele vender ferramentas tá bom com o tempo ele achou necessário montar uma fábrica de ferramentas na cidade dele tipo pra que que eu vou comprar se eu posso fabricar e lucrar mais então ele montou a fábrica dele primeira fábrica de ferramentas da Tramontina gente eu não lembro se Tramontina era sob o nome dele mas a Tramontina cresceu muito com uma fábrica familiar tá e de um homem que já tinha mais sei lá de 40 anos e que não via mais futuro pra ele em ramo nenhum até porque ele tinha gasto o tempo dele todinho de vida trabalhando de vigia e não se via fazendo outra coisa e de repente ele tava lá vendendo ferramentas fabricando ferramentas a fábrica da Tramontina a gente sabe é muito grande tá então essa história ela serve pra nos ensinar uma coisa que a gente tem que ficar atento às oportunidades segunda coisa acreditar no seu negócio terceira coisa persistir mediante as adversidades eu acredito que o adesivo de unha ainda não teve o seu alcance total de vendas entendeu por ser uma coisa artesanal depender do critério de quem produz ainda tem muito suco pra sair dessa laranja tá bom então vamos continuar trabalhando e buscando novas oportunidades de trabalho valorize o seu trabalho trate como se fosse uma empresa e é pequenas empresas vocês completem o resto né então tá bom então gostaram da história eu me amargo dessa história como de muitas outras que chegaram lá eu passei base em vários cartões por quê? porque eu resolvi passar pro azul eu faço isso gente no meu trabalho deixa eu ver aqui a posição vou abrir no meu trabalho eu procuro variar as cores tipo ah, tô de sarco cheio de fazer isso aqui não aguento mais ver cor vermelha tem muito vermelho ali pra terminar não estou afim de fazer folha não tô afim entendeu então eu vario vou fazer azul só que antes de fazer azul eu quero mostrar pras meninas qual é a maior característica que tem no girassol então vou botar aqui a maior característica que tem no girassol gente é a bola amarela de dentro que pode ser marrom pode ser coral pode ser até preta tá pode ser a cor que vocês quiserem essa é a maior característica eu antes de ensinar pra vocês esse modelo de girassol eu pensei assim qual modelo eu vou ensinar então vou ensinar aquele que eu fazia que não me dava trabalho tá então a bola tem que ser grande é um girassol não é vamos fazer um girassol de canto aqui é um barulhinho gostoso como se tivesse uma areia no cartão é a base mate então tá eu vou pegar botar minha tinta aqui no cartão mas eu vou ter que molhar ele então eu vou dar uma molhadinha que onde eu comecei a pintar gente eu tenho passado mal direto porque esse calor é normal passar mal no calor desde nova eu passo mal no calor desde criança eu passo mal no calor eu lembro que quando eu fui ao médico quando eu era criança o médico falou pra mim que era pra eu comprar uma coca cola quando eu passasse mal aí eu pensei se eu vou andando que eu não tenho dinheiro de passagem imagine parar pra comprar uma coca cola então o calor me faz muito mal muito mal em compensação o frio faz eu trabalhar dobrar então eu tô fazendo aqui uma coisa que vocês não tão vendo eu tô molhando por cima não por baixo porque eu sou dessas não quero tirar então eu vou molhar por cima e vou colocar minha tinta branca aqui eu sou uma bagunceira tremenda vou botar minha tinta branca aqui no papel manteiga esse papel manteiga gente eu não sabia falta de conhecimento eu acho que a gente tem que estudar mais pra poder ensinar mais né eu não sabia que vendia papel manteiga de culinária nunca parei pra pensar nunca fui cozinheira também né então ó eu arrumei um jeito aqui de colocar um negócio que fica em pé meus pincéis estavam aqui dentro pra bavar vou botar aqui eu tava aqui ó óleo de banão ele vem depois bota uma tampinha e vou lá não preciso mais me preocupar de ficar segurando o que eu tô fazendo aqui é tirando o excesso de tinta que eu vou usar esses pincéis então tô tirando o excesso de tinta e agora eu deveria tá colocando no hidratante que eu não sei onde eu botei o hidratante peguei pra usar não sei acho que tá naquele pivizinho de acetona então eu tô limpando os meus pincéis que eu vou usar aqui esse pincel aqui é um pincel genérico que eu compro naquele kit de 15 eu aconselho vocês o seguinte gente de coração comprem dele também sabe por quê? porque toda vez que eu vou pintar eu quero um pincel novo se eu pudesse toda vez que eu começasse a pintar eu ia começar a pintar com um pincel novo a verdade é essa então não sei se vocês estão vendo tô colocando de um jeito pra vocês verem eu molhando o pincel mas ele vai atrapalhar se ficar aqui então eu boto afastado eu vou molhar o pincel e não vou testar ele fora não tô com pressa eu vou aqui direto eu vou fazer seis pétalas duas vou levantar pra vocês verem três quatro e vai seis vai ter que ser cinco porque eu medi errado vai seis mas na minha cabeça eu segui o caminho de cinco como é isso Adriana? é como se eu imaginasse que tivesse uma pétala aqui então eu vou só incluo duas uma duas três mas na verdade o ideal é você colocar seis por quê? porque colocar seis dá cara de girassol colocar cinco nem tanto então agora eu vou pôr de lado um dois três quatro um dois três gente já tem cara de girassol então a única coisa que você precisa colocar aqui pra dar a cara do girassol é os pontinhos marrons mas é claro é evidente que tem meninas que vão lá e mandam ver no desenho pega coloca mais coisas né como por exemplo eu poderia vir passar uns riscos assim volta fininhos marrom mas eu sou cara de pau gente quando eu pintava pra ir pra feira eu continuo seguindo a mesma linha antes de pintar pra dar pra revendedora eu fui a revendedora dos meus produtos então eu sei o que agrada o cliente e eu sei que muitos clientes a maioria não olha detalhes então a cliente pegou e viu isso aqui ó que eu tô fazendo eu tô passando verde oliva pura a gente olhou e viu isso aqui pra ela já tá muito bom ela não sabe desenhar gente entendeu pra ela pegar se botar na unha é uma honra é o seu desenho sua marca registrada né tá bom mas esse desenho aqui pede uns pigmentos por dentro pra parecer girassol então é o que vai ter daqui a pouco então vocês gostaram de girassol? vamos fazer com 6? olha eu não me importo de fazer não eu já faço pra pintar sempre falei isso pra vocês quando eu ensino eu gosto de ensinar logo pra pintar porque aí já fica pronto pra pintar só que eu tenho problema eu tenho que terminar o que eu começo porque senão fica um montão de coisa acumulada pra terminar chega uma hora que quando vocês não estão olhando né quando vocês não estão olhando eu sento aqui e fico ouvindo várias palestras várias histórias e faço tudo que tenho vontade e aí eu vou fazendo os detalhes e terminando os meus desenhos quando vocês não estão olhando é quando eu faço os detalhes e termino o desenho aí quando eu vou mostrar tá tudo pronto então vamos fazer com 6 só pra que vocês aprendam a fazer com 6 não tem esse pincel diminua com alicate vai com alicate corta esse alívio do lado deixa eu ver se tá na posição certa quando eu tô na minha antes que eu vou com 6 logo aqui é o meio então eu vou colocar uma deixa eu segurar assim pra vocês olharem minha mão tá tampando vou colocar uma duas três é o meio né uma duas três não tem problema se ficar trepado uma na outra ó uma duas três agora eu venho uma duas três se o pincel estiver entortando ou se ele estiver amassado ele não vai fazer esse tipo de pétala tá então cuidado com o pincel com o pincel de vocês às vezes vocês pensam ai eu não sei fazer não é o pincel que não está trabalhando então com o tempo vocês vão aprender a trabalhar com o pincel de vocês e já falei não joga o pincel fora hoje você está sem paciência com ele hoje ele não quer trabalhar mas é bom você ter vários do mesmo pincel porque no dia que um não tiver afim de trabalhar o outro vai e trabalha então viu ai eu coloquei 6 tá pronto e ai depois eu termino o resto porque o que eu quero fazer aqui é fazer propaganda que eu tive uma excelente ideia eu comprei essa tinta aqui ó metal colors dourado solar e vocês sabem que eu sou a mulher a mulher dos negócios então eu estava pensando eu já comentei com vocês que eu queria vender para vocês tintas mais baratas dentro da possibilidade que eu tenho de comprar tinta é claro e ai eu vi que um vidro desse enche vários desse tá vendo só que eu tinha que testar para ver se realmente ia dar certo a minha ideia a ideia é você chegar ai tirar daqui e jogar para um outro vidro lavar e reutilizar só que eu estou aqui eu tenho que mostrar para vocês mas eu não quero tirar isso aqui da posição então vocês não vão ver isso agora vão ver isso depois eu estou aqui com uma sequência de flores para botar miolo Ana eu estou fazendo para você Ana não vou nem falar da onde Ana está em falta comigo mas eu acho que tudo é questão também da gente se colocar no outro então a Ana está precisando de adesivo simples e básico que as meninas lá se tivesse a florzinha elas botam na unha então eu cobrei para ela bem mais barato falei eu vou fazer vou fazer uns 200 te vendo por 50 centavos eu ganho você ganha que ela vende adesivo a 2 reais é gente ela vende adesivo na rua a 2 reais então quem é que vai vender adesivo para ela a 1 real ninguém né então é o meu papel se eu faço muito e vendo muito ó se eu parar um dia fazer 100 adesivos e eu vender minha produção de 100 adesivos por dia sinceramente faça 1 real tranquilo é que a gente também tem que ver os nossos gastos com outras coisas por exemplo médico da coluna estou precisando médico de vista estou precisando mas olha que a ideia que eu tive que facilitou muito a minha vida tenho certeza que vocês amaram também né chegar próximo para vocês verem tá pronto é esse modelo que vai eu vou fazer retinhas risquinhos aqui uma vez me perguntaram como é que eu faço meus risquinhos né então depois eu mostro para vocês ó tem essa sequência aqui também que eu fiz estou só mostrando para vocês eu estou para trazer carimbo de margaridinha pequenininha para vender não uma mas várias as meninas então aguardem se não comprem de outra mas tenham elas em mão para vocês produzirem vários adesivos para se misturarem os mais fáceis aos mais complicados e isso vai dar para vocês um portfólio de adesivo enorme que quando vocês forem vender a menina vai comprar para 10 eu estava comprando 20 tá bom agora eu vou botar aqui mas tem muito pronto aqui então eu vou pegar um outro modelo que eu fiz assim então olha só o que eu vou fazer eu vou pegar vou vender a bisnaguinha dessa aqui a 12 reais porque a pessoa vai comprar a bisnaguinha ela vai usar essa bisnaguinha para fazer o que fazer joinha eu nunca tinha imaginado que a pessoa poderia pegar essa bisnaguinha e fazer esses miolinhos aqui dourados eu simplesmente fiz e testei porque eu estou querendo botar essa tinta nesse vidro e vender e eu acho que só dá para disponibilizar uns 4 dele eu peguei 3 para encher comecei a encher um xinguei todos os nomes pô vaza para tudo quanto é lado ai ai eu vou ter precisado de uma seringa para encher mas está disponível tá gente e ai eu posso disponibilizar agora para vocês qualquer tinta nesse valor 12 reais porque a tinta ela vem muito difícil você mandar pelo correio agora é muito fácil mandar isso aqui pelo correio olha o que vai acontecer ó deixa eu mostrar para vocês está caída aqui tá não vou mostrar não vou pegar uma nova para vocês verem ó eu vou pegar isso aqui ai meu Deus o sismo que é rosca puxando ela vem com uma tampinha de bico ó deixa eu mostrar para vocês aqui vocês estão vendo vocês estão vendo vem com uma tampinha de bico ai ai estou cega não consigo ver estou mais perto vocês estão vendo então é praticamente impossível vazar na viagem então acho que isso aqui é a embalagem mais prática que tem para mandar as coisas para vocês que não vai ter dificuldade para mim então a cor que você quiser só pedir eu confiei e mando ah Adriana tu vai ter prejuízo porque tu vai pagar caro numa tinta vender barato dois reais é verdade se a tinta metal cola gente é caríssima mas se eu pego e levo em consideração que eu também estou usando eu não vou ter prejuízo nenhum não e na verdade eu perdi um pouco do lucro da vasilha e dei um pouco do lucro para vocês de tinta e todos nós ganhamos é como se fosse uma empresa funcionando cada uma na sua casa gente é o que eu tento fazer agora a gente tem que facilitar a vida da gente com o pincel o pincel está muito caro estou falando para vocês compre o pincel genérico que tiver aí tem um bastante o desenho só fica bom se tiver com o pincel vocês querem ver outra coisa que eu faço com a tinta prefiro fazer quando vocês não estão olhando aí caiu aqui por que Adriana eu faço mais rápido é porque aí eu faço sequência não tem a sequência do crel crel, 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 crel então eu faço na velocidade 5 a verdade é essa e às vezes o pincel ele não quer trabalhar então quando ele está trabalhando é quando você tem que pegar e trabalhar na velocidade 5 do crel antigo isso, né mas ainda tem sentido até hoje então eu vou fazer deixa eu ver se vocês vão conseguir ver então eu vou levantar assim gente isso aqui vende muito essa tinta dourada ela é o sonho de consumo ó eu fiz ela pura pra vender no Natal e vendi muito gente arrumem alguém que trabalha na rua entenderam? que trabalha em salão queira revender adesivo e faça vários modelos simples vocês vão ver vale a pena você repõe o que você gastou rapidamente o lucro é enorme tem que ver o tempo de gravação é como se fosse chuva caindo eu não gosto desse aqui não eu estou usando mas prefiro usar um mais fino que quanto mais fino melhor a tinta é grossa então ela começa grossa e termina fina e isso é legal o efeito é muito bom não sei se eu mostrei pra vocês o cisne que eu fiz eu fiz um cisne lindo e o Dinho vou procurar lá pra mostrar pra vocês pra ressaltar gente vocês não tem noção como é que isso aqui fica lindo isso aqui vende muito você faz rapidinho entendeu? acho que você consegue fazer em 100 em metade do dia então faça tá? na cartela branca você faz preto por isso que é bom ter um monte de cartão estou procurando o cisne que eu fiz aqui tá? ah tá achei então olha só como é que são as coisas o cisne ele não é nada mais do que um número 2 né? então eu tinha um resto de tinta e eu pensei pô dá pra fazer um cisne aí fiz muito facinho de fazer eu ensinei a vocês e a única diferença que eu tenho é que ele tá nadando na lama tá nadando no pântano água marrom com dourado mas legal, né? vocês tão vendo essa flor aí? essa flor é um girassol gente quem olha assim diz que é um girassol vende bem pra que ela fica bonito na unha então o que a gente vai fazer agora? vou botar a tinta azul e a gente vai fazer azul deixa eu ver o tempo de gravação não dá pra gente fazer uns azuis ainda então as mesmas flores que eu fiz em branco ou em vermelho eu vou fazer em azul e vocês vão fazer a mesma coisa eu vi um modelo que de repente dá até pra mostrar pra vocês agora vai depender do tempo de secagem não tá tão calor o tempo de secagem não tá ó tá lá maravilha então eu vou pegar o pincel paraguaiano que agora não é mais paraguaia chinês, né? vim direto da China os chineses largaram o atravessador paraguaio e vieram direto da China pra gente então olha só o certo é o seguinte você vai pegar vai fazer vários modelos eu já tô no meu pincel grande amo flores grandes e tem cliente pra isso mas eu também tenho cliente pra flor pequena então dois tamanhos de pincel é bom esse aqui é tamanho 4 e aqueles que vocês viram usando pra fazer o girassol o tamanho 2 ó, vou pegar aqui e vou fazer um modelo que eu vi vi uma vez, gente vou fazer porque senão depois eu esqueço então eu vou fazer esse modelo o pincel ainda tá duro daqui a pouco ele vai amolecer vai facilitar a minha vida trabalhem sempre com cotonete molhado eu fiz aqui um esquema que não deu certo o pau de laranjeira sumiu então o cotonete molhado vocês vão pegar e vão limpando sem manchar o meu não tá molhado mas já deu pra dar uma enganada acerta o cotonete molhado tá então tá bom vamos vir pra cá deixa eu levantar pra vocês verem um dois três precisa passar uma segunda de mão esperem passe uma segunda de mão meu pincel tá quebradinho pro lado lembrando até umas coisinhas aí né gente mas eu não vou consertar ele não eu vou com ele assim porque eu gosto de sentir quando ele vai amolecendo a gente sente na pintura ele começa a mudar de posição então eu faço alguns modelos que dá pra fazer corredorinho quando ele começa a amolecer aí eu já vou pra outros modelos então vocês querem ver um outro modelo que dá pra fazer corredorinho eu já tô fugindo da posição vou mostrar gente tá muito quente vou ali ligar o ventilador e vou me despedindo que o tempo tá acabando se você não é inscrito no canal se inscreve no canal e trabalhe pinta com a Adriana Matisse pega o seu trabalho pega o meu a gente faz junto por isso que eu tô gravando vídeos longos por causa disso tá ainda faltam 8 minutos vou ligar o ventilador pro morrer a gente falou eu fecho tudo pro gato entrar mas o gato entra então quem tiver dica de como botar um gato pra fora fala pra mim que eu já vou botar essa gata na corrente é Deus me livre a gata vem lá de fora e quer pular em cima da cama eu não sei gente como é que a pessoa consegue conviver com o bicho dentro de casa eu não convivo não consigo ih peraí vai dar zebra eu botei a cabeça do ventilador pro alto e não é o certo vou ter que desligar o ventilador gente vou lá desligar ai meu Deus liga pode acabar vou até acabar o vídeo então são vários modelinhos que vocês podem fazer em cima do azul estão vendo o tempo tá ruim de secar então vai ficar pra próxima gravação então vocês façam esse modelinho vamos fazer os modelinhos que a gente pode fazer ó tô pegando o pincel tentando botar ele na posição reta façam esse modelo aqui ó mas a Adriana tá transparente é gente é isso aí mesmo tá transparente o que que a gente tem que fazer? escurecer vai escurecer o que que a gente tem que fazer? esperar secar então os gatos ficam querendo entrar dentro de casa agora um pombo caiu lá no quintal imagine parece a Arca de Noé vocês tão conseguindo ouvir? tô tentando achar a melhor maneira de gravar pra vocês então vou assistindo a gravação achando que a posição não tá legal eu mudo a posição então depois vocês vão repassar uma segunda camada gente pra quem não tem esse pincel chanfrado tem outra maneira de fazer rosa então eu vou ensinar pra vocês aí que tá me assistindo e quer pegar técnicas faz assim ó ai Adriana tu exagerou no bolão exagerei nada antigamente eu fazia um monte de rosa grandona assim ó e vende bem aberta você pode botar duas cores também coloca azul coloca rosa vende deixa secar tá depois no próximo vídeo eu vou ensinando vocês a fazerem então faz o bolão são vários ó esse aqui tu faz 5 vamos lá esse aqui tu faz 5 esse aqui você faz 5 ai meu Deus vem aqui faz 5 agora esse aqui ó faz 10 porque é 2 tipos de flores é assim que eu faço levantando 3 coraçõezinhos vendo são 3 corações não quer reforçar deixa estar eu sou desse jeito as vezes eu não quero reforçar eu venho reforçando depois que a tinta encarga a dupla por cima 1 2 3 façam também 2 tamanhos eu tô usando o pincel 4 ai vocês vão lá façam com o pincel 2 faz unhas pequenas né vai perder venda porque a pessoa tem unha pequena e você só fez flosão faz pequena também vocês querem ver um outro modelo também que vende bem rebeça nossa que calor meu Deus ó e eu caí dentro é um girassol grandão mas é mais uma margaridona eu nunca conheci flores pra dar nome a flores é muito difícil pra mim vou me despedindo beijinho pra vocês tá gente se inscreva no canal deixe comentários os comentários os comentários